Salve, salve estudante do violão, meu nome é Bruno Vince e hoje é a segunda parte do vídeo da música Meu Drama, Senhora Tentação, de Silas de Oliveira e Joaquim Larindo E aqui eu farei agora as baixarias, tá bom? A tonalidade de Fá Maior, então, as baixarias serão feitas nos seis cordas, isso mesmo Isso daqui é uma série de vídeos onde eu trago as baixarias no violão de seis cordas Normalmente aqui no canal é de sete, mas eu farei como estou fazendo vídeos para seis cordas Se você entrou aqui e quer estudar, lembra Estuda primeiro o vídeo da harmonia, que tem a parte 1 aqui, só com a harmonia E depois vem colocando as baixarias aqui nesse vídeo, aprendendo comigo Demorou? Não esquece de se inscrever, curtir, esse tipo de coisa que ajuda eu que sou músico independente Tamo junto e bora lá estudar 1, 2, E 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 Amém. Amém.